É um interessantíssimo pro Bruno, ok? Então com vocês, Bruno Brecht Aproveitar é pra sentar nesse banquinho aqui mágico, né? Ó, se quiser ele fazer um barulhinho aí, eu vou adorar, hein? Quer ficar aqui no quilômetro? Ah, pode ser Eu sou fã desse cara que tá aqui, ó Do cantor também, que deixou a cadeira quentinha Como eu vou estar aqui hoje na exposição da Antônia com todos vocês Eu amo Mangaratiba e quase todos os meus vídeos são gravados num lugar muito perto daqui Que se chama Ilha Grande Eu não tinha cenário, eu não tinha condições de ter um fundo, nada E eu falei, eu vou gravar minhas poesias num lugar mais incrível da minha vida E todos os meus vídeos, a maior parte são gravados em Ilha Grande Sem produção nenhuma Mas pra que eu sou certa uma natureza tão bela como a do Rio de Janeiro, né? E assim, eu fui conquistando as pessoas Elas foram comprando meus livros pelo Facebook, pela internet E eu vou começar lendo a poesia do meu novo livro Que se chama Pê-de-se-ganos E ele tem um lembre Quem nunca teve pê-de-se-ganos no amor Que ative o próprio coração A poesia se chama Sacrifico meu coração Erramos juntos Nós somos tão cabeça dura Que fazemos dos nossos medos O fim dessas voltas tão sonhadas Deixamos o nosso tempo parado Por tantas impulsividades e tão crescidas E tão pouco Compartilhamos momentos maravilhosos em vida Acorda Acorda Tô tentando Tenta ser menos Tô tentando Tenta tentar Sem ser tentado a parar de errar Senão iremos parar de se amar Sabe? Quando sabemos Que podemos vencer juntos E não conseguimos enxergar isso Nem separados É o nosso caso Vamos tentar se amar com a coragem de um guerreiro? É melhor do que continuar sacrificando os nossos corações Por orgulho e insensatez A não ser que eu não fie E eu Por ser louco por ti Esteja viajando a um sentimento que não existe mais Se for isso Antes de me dizer Me faz um favor Sacrifica o meu coração Eu não quero mais sofrer por ninguém E se não for pra viver do seu lado Arranca-me também o outro lado da alma Já que eu não consigo viver e ver mais nada Se não for do seu lado Seja forte Ou volte E lute comigo Ou sacrifica o meu coração Obrigado, gente A gente sempre tem histórias pra contar, né? Um dia desses Eu ainda trabalhava Hoje eu vivo da poesia Quer dizer Trabalhava numa empresa formal, né? E uma moça Eu ficava seis meses Fez minha poesia E eu dizia Tá bom, vou entregar Tá bom e nada Passou seis meses Eu saí do banheiro Ela falou Cadê minha poesia? Entreguei um livro na mão dela E eis que esse livro Foi parar nas mãos De uma cantora Que todos vocês amam Aí chegou um menino Uma semana depois Oi, meu irmão Tudo bem? Falei Uma criança Leando minha poesia Ela Eu, minha mãe E a tia da minha mãe Falei Então traz a tia da sua mãe Quero vender meus lindos pra ela Porque eu adoro vender meus lindos E ela disse Você sabe do que eu tô falando? Falei Claro A tia da sua mãe Ela é a cantora Maria Bethânia Comecei a tremer Comecei a chorar Fui pra trás do meu trabalho Pedi pra alguém me substituir E ela foi atrás do meu trabalho E não me encontrou Eu falei Pronto Acabou qualquer chance Qualquer sonho E eis que Essa assessora dela Entregou Um convite Pra eu no show dela No Rio Rio No Rio Rio Vamos aconselhar meu braço E realizou esse sonho Que foi estar de frente Com a cantora Maria Bethânia Eu entrei A proposta Que é a minha dizenda Tire Tire a sua bolsa Que eu quero te dar um abraço Marcou a minha vida E a poesia se chama Beijo roubado Inesperadamente você aparece E eu vejo Literalmente ao seu lado Seus olhares pareciam De ofensão meu Mas Nos comportamos Na certeza De que ainda teríamos Muita trocada Aos poucos Vi minha voz Sussurrando no seu ouvido Palavras de amor E seus poros Se abriram Pra sentir o meu calor A chapa divina E os desejos Que não são boos Não foram tomando foco E quando a gente Viu pra mim De total verdade Você levantou Tomou um foguete Me tomou E me tomou Para os valores Como se fosse uma homenagem Ah Eu pouco pensei Desencontrar Do grande amor Da minha vida Mas ao tempo disso Eu nem vivo De verdade estava E descobri Que os olhos Do meu corpo Estavam fechados E logo Era um belo sonho Só fica uma dúvida Não há Será que os sonhos Se realizam? Sim ou não? Sim Que beijo roubado Foi isso Você acha Que eu roubo Meu coração junto Obrigado gente Tem tempo pra mais Quantas poesias Mais duas Tá bom? Hein? E aí? E agora com o violino? Esse cara Foi no meu programa No xerxeiro Na perica Que rola Dentro do hospital Nise da Silvene Gente dentro Ele fez todo mundo chorar Quando ele tocou Esse violino maravilhoso Eu vou ter que recitar Outra poesia romântica Porque eu tô incrível Eu sou fã E esse aqui Eu vou arrastar Pro meu programa também Do sax Vamos lá Faz essa introdução aí Maravilhosa Poesia romântica Se chama Como eu percebi Que você não me amava Isso é maldade Né gente? Maldade Caraca Ó Tá pra todo o Brasil Ao vivo ali Espero que vocês estejam gostando É ao vivo Tá gente? Olha isso gente Emocionante Né? A gente não sabe Se recita Se chora Tô tocando isso aí Vamos lá Como eu percebi Que você não me amava Como eu percebi Que você tinha Outra pessoa na cabeça Me deitava com você Como se você estivesse ali E você parecia estar Mas quem somos nós Pra ler os pensamentos De alguém Mas eu quis Eu quis Eu quis pagar o preço Eu quis ler os seus Eu quis saber de tudo Eu quis desvendar os seus seguintes E agora eu sofro Sofro Sem saber por onde eu começo A segurar a minha cara Mas por que tanta farsa Mas por que tanta mentira Mas por que tanta hipocrisia Mas por que recomeçar do meio Mas por que me entregou O seu edredor Você foi justo Foi cruel Não me disse nada E me deixou alimentando O sentimento que hoje Me faz mal Que me aprisiona você Que mesmo não mais Te pertencendo Ainda me faz teu Me ver esse cara Viz que você não ama ninguém Nem a si mesmo Eu Eu me envolvi com você Quis fazer parte da sua vida E te entregar tudo Coloquei tudo na sua mão E quando eu ia iniciar A nossa conquista Você me diz com um só gesto Que não me amas Como eu não percebi isso antes Como? Como eu não percebi Que você não me amava E não me venha Com essa desculpa De que eu Sou sensível demais Obrigado gente Vocês são pessoas Muito Pode descansar Tá meu amigo Vocês são pessoas Muito maliciosas E eu vou provar isso Hein? Olha Cara Vocês estão querendo editar Poxa Maldade né? Maldade Muito demais É o vivo gente Não foi nem ensaiar A poesia que eu falei agora É o seguinte gente Vocês são pessoas Muito maliciosas Eu sou uma pessoa pura Inocente E eu vou provar isso pra vocês Vocês acreditam sim ou não? A poesia se chama Bota na minha Que eu boto na sua Já estão pensando Besteira que é isso Brasil Olha o coração de vocês Eu sou puro hein? Bota na minha boca Bota Agora Vem Abre a minha boca Ela é grande Dá pra chupar bem Bota devagar E com carinho Pois meu céu é muito sensível Amor Coloca em mim E pra mim não Vem pra ninguém chupar Por favor Coloca na minha boca Sem embalagem Abre a minha boca E coloca pausadamente Lubrificada Na sua celina gostosa Na sua boca carnuda Coloca ela aqui dentro Bem lá dentro Bem lá dentro Coloca essa bala Saborosa Dentro da minha boca Com muito amor E com muito gentil Por que? Você Precisa colocar na minha Que eu coloco na sua Pensaram besteira Né? Tudo que me assiste Pra sua poesia Gente Pois da minha última Né gente? Vamos no clima romântico Dez Que esses caras Que são muito românticos Vamos fazer o seguinte Toquem aquela música Negme Um trecho dela Um início dela Me provocaram Agora eu vou provocar Eles também né? Eu tava escutando Essa música na rádio E eu falei Caramba Essa música mexe comigo Que ela começa com Negme Se me esqueceu O que? Eu tô escutando Eu tô escutando E eu tô escutando Eu tô escutando Que lindo Bate palmas aí, gente, por favor E você vai tocar também, que saco de cilindro? Não? Então vamos lá, pois esse chama Negue Negue-se o amor e o meu também Negue tudo o que passamos Não quero mais pensar na possibilidade de Deixe tudo como está Vamos fingir que não há sentimentos Vamos deixar ele guardado entre seis chaves No cofre de nossas emoções Vamos? Voltar nesse momento Traria muito mais tristezas que alegrias Então, saia de perto de mim Apague meu endereço Delete meu número e tenha Amnésia Pronto Resolvamos um ponto E assim, sem contato, aos poucos Ficaremos como já ficamos um dia Anos sem se ver Nada foi tão confortante Como perceber que jamais voltará E quando bater a saudade Negue E quando chegar a dor da ausência Negue E quando sentir Que não estou mais próximo Dará chance A alguém que te amará Com todas as forças E te dará a cura Que eu jamais terei Embora eu queira ficar longe Carregarei a dor De nunca mais De ter No peito pra sempre Não tenho mais forças Pra te manter novamente aqui E te abandonarei Como já fiz um dia Então é melhor nem tentar E sem paz viverei Mas mesmo assim Consigo viver Com os meus olhos floridos Embora cheio de lágrimas Por ter perdido O meu grande amor Anote na sua mente Escreva no seu coração Digita na sua memória Negue-me Pro seu bem Pro meu bem Não tenha dúvidas E nem certezas Pois assim a vida Cheia de encontros E desencontros Muito obrigado Tá gente Se tem um conselho Obrigado por tudo E quem quiser Tem livros ali De 15 até 40 reais Dia Em julho Agora vai ser lançado Um novo livro Aqui perto de vocês Meu primeiro livro infantil Na festa literária de Paraty E é isso Obrigado pela oportunidade Muito obrigado Pra vocês dois Pelo apoio Que Deus abençoe vocês Obrigado 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 minha câmera Obrigado Gente Olha quem me filmou Deca Cerejo Vai estar agora Segunda-feira No meu programa Ela e qual o nome Do seu sócio? Leandro Machado Leandro Aproveita e fala De amanhã Que tem um evento Pode convidar Todo mundo da Zona Oeste Amanhã tem evento Em Campo Grande Evento de turismo Em Campo Grande Nós temos um piquenique No reservatório Victor Conda E depois vamos fazer Uma trilha Não vamos parada O melhor é 0,800 Gente Não paga nada Não tem Desculpa Espero vocês Às 8 horas da manhã Em frente a Antiga Casa de Show O Oeste Show Na Estrada do Monteiro Vem estar com a gente Obrigado Obrigado Muito obrigado Gente Vocês gostaram Olha Fiquei tremendo ali Mas estou feliz Imagina um sax e um violino Olha Eu vou falar uma coisa Para vocês Eu amo tudo isso É Eu acabo uma apresentação Como essa Muito emocionada Obrigado pelo amor De vocês Quem gostou Compartilha E que Deus abençoe A todos vocês Essa luta é diária Júlio Meu novo livro Na festa literária Esparativa Um beijo Gente Tudo de bom Tchau Tchau